Olá! Por que devemos fazer isolamento acústico e tratamento acústico nas portas ou na cabine toda do automóvel? À medida que as frequências mais baixas estão a aumentar, através dos chubos ou drivers que são capazes de reproduzir frequências mais baixas, aqueles ruídos de vibrações vão aparecer. O objetivo é fazer o tratamento acústico nas portas e na cabine do automóvel, como eu estava a dizer, não é apenas porque é giro nós batemos na porta e ela estar de facto mais sólida, é porque ao estar mais sólida nós vamos evitar destruções e ruídos parasitas. Eu vou tentar mostrar, porque é difícil depois captar aqui com o telefone, mas eu vou pôr esta faixa no início que tem muito baixo e vou-vos tentar mostrar as vibrações que acontecem só pelo facto de termos um contrabaixo a tocar. Música 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 Eu tentei mostrar os vários sítios a passar para ver se vos consigo mostrar que a maioria dos ruídos estão concentrados aqui nesta zona. Esta zona é o sítio onde tem menos fixação, ele só tem dois parafusos aqui a fixar, um parafuso aqui a fixar e depois do lado todo assim à volta. Esta zona, como é mais solta, tem esta coisa de ganhar mais vibrações. O mesmo se passa na traseira da porta. Eu vou pôr o som mais alto novamente. Música Aqui é mais difícil de mostrar, mas eu vou tentar. Vamos, vou tentar passar assim. Música E aqui tocando nós conseguimos sentir melhor a vibração da porta. Esta vibração que nós sentimos na porta é o reverb. Existem também sistemas de som de drivers que são feitos especificamente desta forma. São colocados em cima de uma chapa metálica que não tem o cone e a própria chapa serve para emissão de som. Na porta, basicamente, com este backwave acontece a mesma coisa. A própria porta em si, a quartela em si, não são nada menos ou nada mais do que mais uma extensão do driver. E eles próprios imitem sons e demasiadas vibrações, daí a necessidade do tratamento. E se nós estivermos a ouvir, nós vamos estar a ouvir essa distorção e vamos perceber que qualquer coisa não está correta e algo se passa ali porque não faz parte da música. Isto foi apenas uma axiga do porquê que nós devemos ter um isolamento, um tratamento acústico nas portas, na cabine do automóvel e as minhas mãos assim, porque eu estou a instalar o alarme aqui no Mondeu. Se tiver alguma questão, não hesite a contactar.